Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal dessa vez de começar transmitindo ao vivo a imagem da sua câmera ou da sua webcam na plataforma do YouTube sem instalar nenhum programa em seu computador, utilizando apenas a conta do seu canal no YouTube e o seu navegador em seu computador já estou com meu canal aberto aqui em meu navegador, após abrir também o seu canal em seu navegador vá na parte onde está mostrando para você aqui em cima, gerenciador de vídeos vai carregar para você todos os valores que você fez para o seu canal do lado esquerdo vai ter para você aquela opção padrão que já tem no YouTube, transmissão ao vivo clique então nessa opção, em seguida vai carregar para você aquela parte de transmissão ao vivo que você utilizava um programa para transmitir ao vivo no YouTube e aí embaixo tem aqui a opção novo, câmera, clique então nessa opção após carregar essa opção câmera, já mostrará para você a imagem da sua câmera como podem ver estou acionando agora aqui no fundo você vai dar um título para sua transmissão ao vivo, no meu caso ele está colocando o título de teste em seguida selecione o público para sua transmissão ao vivo como esse vídeo é apenas um tutorial para o canal, irei mudar de público para particular depois vai na opção mais opções, nessa parte você pode estar fazendo algumas configurações como por exemplo colocar uma descrição para o seu vídeo embaixo de particular depois selecione a categoria para o seu vídeo, no meu caso irei colocar entretenimento e você vai ficar de acordo com cada canal se em seu computador tem mais de um webcam, selecione a sua webcam aqui no meu caso, em meu computador, como eu tenho apenas um webcam automaticamente identificou a Logitech C920 e também na parte de baixo o seu microfone mesmo eu tendo em meu computador, darei os outros microfones então selecione o microfone que você utiliza para poder gravar o áudio do seu canal depois vá nas configurações avançadas chegando na parte de configurações avançadas você pode estar ativando e desativando o bate-papo clicando uma vez no meu caso, ele está ativado depois você pode selecionar também uma restrição para idade clicando uma vez ou se não, desativando para que você não tenha restrição de idade na sua transmissão ao vivo se esse vídeo seu, a sua transmissão ao vivo foi uma propaganda de algum produto selecione então essa opção para que assim possa mostrar lá no seu vídeo que é um vídeo pago depois tem embaixo que é a receita no caso do seu vídeo se você quiser que a sua transmissão ao vivo emita propaganda deixe a sua opção marcada se você não quer que ela emita propaganda pode estar desativando essa opção de gerar receita depois você vai estar voltando na setinha que fica aqui em cima e vai dar início então a sua transmissão ao vivo clicando na opção avançar olha para a sua câmera e sorria para ela para poder tirar uma foto esta foto vai ser a foto que será utilizada para a miniatura do seu vídeo se você não gostou dessa miniatura, dessa foto que tirou automaticamente pode clicar uma vez sobre essa foto e automaticamente vai aparecer para você algumas opções por exemplo, para você refazer a miniatura, tirar uma nova foto ou para você enviar uma miniatura personalizada no meu caso, eu ia deixar a miniatura que eu acabei de tirar a foto que eu acabei de tirar para poder iniciar a sua transmissão ao vivo só é clicar em transmitir ao vivo vai carregar durante um tempo para poder iniciar a transmissão e já já a gente vai estar ao vivo como eu falei, os inscritos em meu canal não vão receber agora a gente está ao vivo os inscritos em meu canal não vão receber que eu estou ao vivo agora porque essa é uma transmissão particular se ela fosse pública, o meu inscrito ia começar a interagir aqui no chat do lado direito e aí ia começar a responder o pessoal mas como é uma transmissão particular os inscritos não vai receber a notificação que eu estou ao vivo mas eu estou ao vivo nesse momento como vocês podem ver aqui em cima ao vivo a 21 segundos então esse é um recurso novo no YouTube espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal que vocês utilizem esse recurso no canal de vocês muito obrigado se você é novo no canal e não está no canal ainda inscreva-se no canal aí muito obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí